O Zé porvado está nóis, só não entra em choque Essa é de mutuo veloz, é o T-Max no top Duas rodas cromadas, amortecido no toque Digetina quebra, trajadão vo de ó Que as donzela pousa rato, quer subir na garupa Eu já disse, hoje é bailão Ela joga pro pai, querendo se envolver Preto e dinheiro combina, eu provei pra você Que o ronco do motor, deixa elas malucas Me chama de amor, tão contente Joga bunda, me chama de amor De Marques pega a visão Duas rodas cromadas, amortecido no toque Digetina quebra, trajadão vo de ó Que as donzela pousa rato, quer subir na garupa Eu já disse, hoje é bailão Não vai não, atorou surto Eu já disse, hoje é bailão Não vai não, atorou surto É o T-Max no toque da bichuda Então vai É o T-Max no toque da bichuda Que dinheiro combina, eu provei pra você Que o ronco do motor, deixa elas malucas Me chama de amor, tão contente Joga bunda, me chama de amor De Marques pega a visão Duas rodas cromadas, amortecido no toque Digetina quebra, trajadão vo de ó Que as donzela pousa rato, quer subir na garupa Eu já disse, hoje é bailão Não vai não, atorou surto Eu já disse, hoje é bailão Não vai não, atorou surto É o T-Max no toque da bichuda Então vai É o T-Max no toque da bichuda É o T-Max no toque da bichuda E a parte da bichuda É a parte da bichuda Se você for que a bichuda Não vai necesitar P Mas nem o da bichuda É a parte da bichuda É o T-Bea